Olá, boa tarde! Hoje, sexta-feira, dia 17 de junho de 2022, tô aqui na cidade de Confidentes, tá? Tem promoção aqui, Nandaló, frutas, verduras e legumes, tá? Eu vou lá pra dentro, vou lá mostrar pra vocês o que tem de promoção. Tá virada pra cá, não tá aí não, pode ir. O rapaz tá com medo passar ali e aparecer ele ali. Mas vamos lá, eu vou lá dentro, né, na... Tá ali, tá escrito Oximinimercado, tá? Mas não é mais Oximinimercado, tá? Tá dando que a transmissão tá ruim por conta de sinal de internet, é sistema da Vivo, tá? Aqui eu tô usando dados móveis aqui, mas vamos lá, né? Tá dando que é conexão de rede fraca, transmissão estável, mas vamos tentar fazer, mesmo com a transmissão estável, né, pra poder falar com vocês. Bom, vamos lá, tem uns gêmeos, né, que eu nunca sei se é o Igor ou se é o outro, o Hugo. É quem? Tem que dar sorte, né? Ah, tá no chute. Vai no chute pra nós ver. Nossa, é 50% de chance. Igor, acertei no meio? Eu já tinha contado pra ele. Não tinha nada. Não tinha. Vamos lá. Vamos. Igor, a gente tá aqui. Daló, frutas, verduras e legumes no centro de Inconfidentes, tá? Tô aqui na Quitanda, no centro de Inconfidentes, mas tem mais dois lugares, né? Dois lugares, Urfino e Jacutinha. Então, desde ontem tá em Urfino, quinta, sexta, sábado em Urfino, no Box 13, Mercado Municipal. Domingão, a partir de que horas da madrugada? Domingo? Ah, já sai de casa às duas horas da manhã. Como é que horas começa a trabalhar lá? Ah, começa às duas e meia, né? Duas e meia da manhã, Mercadão Municipal de Jacutinga. Na verdade, nós sai uma hora, né? Uma hora, nós levanta. Aí tem ajeitar as coisas, uma e meia até chegar lá, duas, duas e meia, mais ou menos. Então tá. Três horas, então, certeza que a banca tá montada. Tá montando. Pode chegar que já tem pra comprar. Vai virar um caixa de ponta cabeça lá, vai entregando. Vai entregando, vai entregando. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês, mercadoria nova que chegou, né? Nova, chegou tudo ontem. Tudo ontem. Tá, vamos lá, ó. Ah, tem uma parte legal aqui, ó. Café do Matão. Pessoal de Inconfidentes que não acham Café do Matão em lugar nenhum. Aqui? Aqui tem. Café do Matão na Marília Dirceu, tá? Pode buscar aqui. Guaraná Jesus, você acha aqui, Rafael? Guaraná Jesus? O que que é Guaraná Jesus? Guaraná lá no Maranhão, né? Aqui é Guaraná famoso, lá Guaraná Jesus, né? Tá, então termina de falar o que que é Guaraná Jesus. Você toma de manhã enquanto Jesus de tarde, é isso? Eu não posso saber disso. Essa parte eu não sabia. Não, não. Não, ele falou Guaraná Jesus, eu pensei, o que que você toma de manhã enquanto Jesus de tarde? Então vamos lá, olha aqui é o alho. Cabeçudo. Ah, é verdade. Olha o tamanho de dente. É. É dentudo, né? Dentuço. Tá aqui, a cebola. As cebolas, né? Tanto a vermelha quanto a roxa, né? A normal. Tá aí de tudo jeito. Cebola mais graúda, mais miúdo, mais médio. Tá aí de tudo gosto. Tá. Como se diz, quem chegar aqui e procurar as coisas vai ter esse motivo. Batata lavada, batata sem lavar. Vamos ver a parte de baixo aqui, as laranjas. Tem carvão pra quem quer fazer um churrasco, ó. Já aproveita e pega aqui. Vai fazer aquele vinagrete pro churrasco, já aproveita, né? Já. Tá aí, ó. Olha lá. Tudo que tem aqui. E tudo novinho, tudo fresquinho. Então, gente, é o seguinte. Se cair a transmissão, depois eu subo o vídeo na íntegra pra vocês. Na sequência, tá? Tá dando que tá problema no sinal da torre aqui. Certo. Mas, olha lá. Se cair, a gente não tem problema. A gente publica na sequência. Vocês não vão perder nada. Pode aguardar que o vídeo vai ser publicado aí na íntegra. Não tem problema, não. Gengibre, né? Quem gosta de um quentãozinho ou quer fazer um suco gengibre, não sei se você sabe, ele é acelerador metabólico. É, ele acelera, acelera o organismo. A pessoa que quer queimar muito energia, quer queimar... Só um quentão, né? É, um quentão acelera e tal. Então, tem algumas batidas que a gente faz com frutas, que você tem aqui por sinal. Vamos lá. Tem aqui a parte das frutas, ó. Tem maçã. Tem mais maçã aqui em cima. Pera. Esse dia você tá em de tudo. Tá. Eu vou ensinar. Eu sei que você deixar. Eu vou até ensinar alguma coisa pras pessoas. Tem maracujá. Tá. Você quer fazer um smoothie? Eu ensino. O que que é smoothie? Smooth é uma batida que acelera, né? Vai fruta, vai uma base de proteína e vai um acelerador metabólico, que é o... No caso aí, que é o gengibre. Você tem canela em pó também? Canela não. Nem lá em ouro fino? Lá em ouro fino é capaz de maixar, né? Ó, banana. Banana. Aqui o café do matão. Nós falamos, né? O café do matão. Bom, eu vou dar receita pra vocês, ó. Vamos ver o que ele tem aqui. Então, você vai fazer um smoothie? Ó lá. Vamos escolher aqui uma fruta. Vamos escolher a banana. Tá? Banana e abacaxi. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Você vai pegar a banana e abacaxi. Você vai pegar duas porções, tipo um potinho de 200 gramas de requeijão. Pega um potinho desse. Ou um copo de americano. Duas porções de banana, congeladas até em cima. E duas de abacaxi, congeladas até em cima. Aí você pega um iogurte sem sabor. Um pedação caprichado de gengibre. Mistura. Você vai congelar as porções. Vai congelar o iogurte, vai congelar as porções. E você vai bater com 250 ml de água mineral. Tá? Você vai bater, vai ficar grosso. Vai você colocar o gengibre dentro. Aí é só tomar, que é bom demais, tá? Aí já dá pra perder uns pios. Depende, se eu tomar muito você ganha, ao invés de ganhar. Você vai perder. Dá pra fazer com melão, dá pra fazer com melancia. Dá pra fazer com maçã. Dá pra fazer com maracujá. Até com tomate dá. Tá aqui, ó. O tomate tá bonito, né? Tá tudo fresquinho, tudo novinho. Chegou tudo ontem, né? Você diz o pai, não dá pra ter de ficar velho as coisas. Porque quinto e segunda, mais não sei lá, você tá aí tudo novinho, né? Aí vem de tudo, acabou, né? Aí vem de tudo, hein? Aqui a parte, ó. Tem um morango que tá aqui, viu, gente? Aí você não precisa falar de abrir geladeira, que tá em vidro aí, né? Ah, tá. Se você quiser abrir também, pode abrir. Não te abre, vamos lá que dá reflexo. É. Aí, ó. Aí, ó, ó. Aí, abriu de maneira, já não... Smooth com morango. Pode ver morango com abacaxi fica bom. Morango com banana fica bom, tá? Caqui com melão fica bom. Fica. Esse caqui tá chique, tá bom. Tá bonito? Broca, escove, flor, tudo nojeito. Aí, ó. Então você diz o brócolis... A couve já picadinha pra quem quiser. Esforgado. É, o pessoal que não gosta do trabalho de cortar. Aqui, brócolis, couve e flor. Tá, então é o seguinte... Hoje vai ficar até que horas aqui? Hoje fica até as sete, geralmente. Até as sete. Então lá em Orofino vai ficar teu pai ou teu irmão? Fica até mais ou menos às seis, seis e meia, e depois vem pra cá. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Domingo, sabadão, ele vai ficar lá até quê? Duas da tarde, né? Mais ou menos normal. Eu acho que umas duas horas da tarde. Mas duas horas da tarde, sem chegar lá, o aparelho não tá em quase nada. É melhor, mas sim. Ah, detalhe. Tem promoção pra quem assistiu o vídeo? Tem, nós dá um jeito aqui, nós faz um bem bolado, né? Ó, eu assisti a live no canal... De hoje, né? De hoje. De hoje. Tem que falar que é de hoje, não vai falar que é da semana, não vai falar que é da semana passada, que não rola. Tá, assistiu a live de hoje, vai ganhar desconto. Ganha. Ah, vamos trocar de nós, gente. Você não vai dar o automédio, falar que vai dar dois reais de desconto pro cara e cobrar cinco negócio depois, né? Você não vai fazer isso, né? Vende alguma coisa a sete, faz dois por quilo. Não, 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 não vale, né? Não, aqui não é pra um preço bom, assim. Pode chegar aí que nós dá uma ajeitada. Então tá, ó, as mugangas, né? Morangas. Moranga. Moranga, tem abóbora, tem moranga, tem... A uva, como é que tá bonita. Então é o seguinte, gente, ó. Tudo fresquinho, vem pra cá. Pitaia. Bonito, bicho, hein? Bonito, né? Uma cor bonita. Mamão papaya. Mamão formosa. E aí? Ah, nós vamos mostrar umas verduras aqui, ó. Aqui tem verdura fresca, tá? Eu mostrei a couve. É época de pocã, né? Pocah cansada aí. Ah, pocã colhida no quintal da tua casa, né? É, mas é pro humor do vizinho, né? Ah, você tá vendo o pocã do vizinho? É, mas é pro humor do vizinho, né? Nossa, olha aí, ó. O pocã do vizinho. Os pocã agora já é época e... E aí, ó, quem tava procurando o café do Matão, hein? Em Confidentes, vem buscar aqui, ó. Tem aqui, né? Marinho de Dirceu, 113, no centro de Confidentes. Tem umas bolachinhas, tem amendoim. Esse é o melhor amendoim que tem, né? Sem casca, né? Sem casca não resolve, você sabe, né? Ah, a turma fala que dá pobrevinho do mesmo jeito. Não, que sem casca não dá. O cara não fica batendo pra limpar a casca, aí não acorda o bicho. Você tá louco, rapaz. Olha lá, as bolachinhas também, chegou tudo novinho. Bolachinha lá do pião, né? Que a turma fala lá do dia do pião. Ah, legal. Tudo. Tem farinha fubá, né? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Farinha de milho. Farinha de milho lá de Santa Rita. Ah, você falou que ia rejessar mesmo, rapaz. Guaraná. Ele, eu achei que tava brincando comigo, Guaraná, Jesus, é de verdade. Ali tem a pimenta. Como se diz aqui, lá não brinca em serviço, não. Cebolinha em conserva. E os doces. Cadê? Aqui os doces. Doce de vidro. Melado de cana. Tá faltando doce aqui, né? Tem pouco doce. Vai trazer mais. Aí eu fiz nem bastante, hein? Aham. Tá começando a trazer os doces agora. Aqui o cara que quer dar uma turbinada, vem pra cá, ó. É. Essa de banana tem um aroma que eu vou falar pra você, rapaz. Você já tomou? Eu não, mas eu senti o cheiro dela. Aí vinho, cachaça, licor de amarula, licor de molho de chocolate. Essa aqui parece a embalagem do café... Café não, do chocolate. Mas aí é daqui de chocolate. É daqui de chocolate? Chocolate dois padres, né? Ah, tá. É daqui de chocolate. Banana bonita, olha só. Então é isso. Tá feito o convite, vem pra cá. Você não consegue vir aqui? Você tá em Orofino? Orofino, Jacutinga e essas três cidades. Tá em Orofino agora, quer comprar agora? Vai no mercado principal. Vai no mercado principal. Vai lá falar com o pai. É, vai lá com o chefão, né? Como se diz o Alexandre. Então tá. Bom, é isso. Até a próxima. Valeu aí. Falou.